50 veículos foram cadastrados pela Prefeitura de Timon. 24 começaram a circular nesta segunda-feira de forma emergencial para atender a demanda de passageiros entre a cidade e Teresina. A única empresa de transporte público da região deixou de operar oficialmente nesta segunda-feira. Colocamos 24 veículos em todas as rotas e acreditamos que vai atender nesse primeiro momento a contento. Mesmo alguns veículos tendo uma capacidade menor, mas você vai ter uma frequência maior de horários, então vai facilitar mais a vida da população. Os veículos cadastrados operam entre 6 da manhã e 8 da noite para atender cerca de 5 mil passageiros por dia. Foi uma segunda-feira difícil para quem utiliza o sistema de transporte público na cidade. Além dos veículos que estão autorizados a circular, há ainda os chamados ligeirinhos. Mesmo assim, o tempo médio de espera nas paradas foi de meia hora. Os veículos foram vistoriados e são identificados e cobram a tarifa cheia de 5 reais. Gratuidades devem ser respeitadas. A Prefeitura já trabalha com uma solução definitiva para o problema. É um processo licitatório que está em andamento a aprovação do plano de outorga lá em Brasília, mas como o tempo urge e a necessidade nos faz, nós teremos que fazer um chamamento público, porque é um método de licitação mais rápida e menos complicado para podermos fazer a substituição da empresa. Então, vamos lá.